A cesta básica comercializada em Cuiabá atingiu o maior valor. Consumidores chegam a gastar 595 reais para comprar os 13 alimentos considerados essenciais nas mesas de quem reside na capital do Mato Grosso. O óleo de cozinha dobrou o valor, registrando alta de 108%. A batata 82%. Já o tomate pesa 77% a mais na compra do mês. O arroz tão consumido subiu 60% e a carne mais de 17%. Fazendo uma pesquisa de preço a nível Brasil, Cuiabá fica em sexto lugar como a capital com cesta básica mais cara. Trazendo para o centro-oeste, Cuiabá se destaca em primeiro lugar. O custo de vida aqui na capital do Mato Grosso é cada vez mais alto. Está muito caro, muito elevado as coisas. Arroz e produtos de limpeza, carne, isso daí aumentou bastante. Carne, leite, feijão, arroz, farinha, batata, tomate, pão francês, café em pó, banana, açúcar, óleo e manteiga são os alimentos que compõem a cesta. Oito itens tiveram alta e cinco reduções. Reflexos de um mercado instável. Teve aquele aumento no princípio da pandemia e que os produtos ficaram escassos. Estima-se que o trabalhador que recebe um salário mínimo demore mais de 110 horas para conseguir comprar os itens da cesta. Vale lembrar que ter acesso aos produtos básicos de alimentação é lei de acordo com o decreto 399 desde o ano de 1938.